Olha só, uma reviravolta, uma reviravolta no caso do menino de dois anos e oito meses. Falamos desse caso aqui ontem. Esse menino que foi encontrado na manhã de terça-feira na área rural da cidade de Reduto. A princípio, gente, o menino ficou desaparecido por mais de 12 horas em uma lavoura da região. Mas a polícia militar busca levantar informações sobre o que realmente teria acontecido com essa criança. Será? Será que alguém teria o interesse no sumiço dessa criança de dois anos? A Camila Oriol, ao vivo, tem outros detalhes dessa ocorrência que deu reviravolta. Boa tarde pra você, Camila. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa história com um final feliz, né? Igual contamos aqui ontem. A criança foi encontrada durante a manhã em um cafezal no córrego de Jaguaraí, no distrito de Reduto. Após ficar a noite inteira desaparecido, um morador encontrou essa criança. E a criança foi atendida e tal e já está com a família. Só que os militares acharam estranho o local onde a criança foi encontrada e as circunstâncias. Porque onde a criança estava era no meio de uma lavoura de café e era no alto. Para chegar até lá, tem um barranco bem íngreme, de acordo com a polícia. Então eles acharam estranho, porque, de acordo com eles, a criança de apenas 2 anos e 8 meses não seria capaz de escalar esse barranco sozinha. Então, a partir daí, os militares começaram essa desconfiança. Foram entrevistar, né, atrás, procurar informações com o morador que encontrou o menino. Ele mostrou o local, disse, né, como encontrou. E aí, os policiais foram também na unidade médica, onde uma médica atendeu essa criança depois que ela foi encontrada. A médica disse que não tem nenhum sinal, nenhum circunstâncias, né, de que essa criança passou a noite inteira ali sozinha. Não existem arranhões nem machucados nas pernas e nem nos braços dessa criança, sinalizando que ela passou no meio do mato ou no meio de árvores. Então a polícia achou isso muito estranho e agora está investigando o que de fato aconteceu. Como essa criança foi parar nesse lugar sozinha, viu, Saulo? Olha, a tenente da polícia militar, Suelen Mafra, está acompanhando os desdobramentos desse caso e traz mais detalhes pra gente agora. Após essas diligências, em contato com o senhor que localizou essa criança em meio a um cafezal de difícil acesso, área de cafezal muito denso, esse senhor mostrou especificamente onde essa criança foi localizada e foi constatado pela polícia militar que havia ali alguns indícios que a criança andou somente em um determinado quadrante ali de cafezal. Então, com relação aí à distância da casa da criança até esse local onde ela foi localizada, em virtude aí de ser um local extremamente íngreme, né, de difícil acesso, com encostas, inclusive, muito altas pra que uma criança dessa idade pudesse alcançar, ficou evidente para a polícia militar que essa criança foi deixada ali durante a madrugada. Ela não chegou sozinha. Diante dessas evidências, nós diligenciamos também até o hospital César Leite, onde a criança foi atendida e a médica de plantão também verificou, no seu relatório médico, que a criança não tinha nenhum indício de que ela teria ali se embrenhado durante toda a madrugada neste cafezal. Ela não estava muito machucada, com muitos arranhões, ela tinha um arranhãozinho superficial na parte dos pés e também superior da coxa. Pois é, Saulo, agora a polícia continua nessa investigação para saber o que aconteceu. Se alguém pegou essa criança no terreno da casa deles, se foi outra pessoa que deixou essa criança lá, então a polícia segue nas investigações para descobrir, desvendar esse mistério aí. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Camila, pelas suas informações. É o que a gente disse anteriormente, né? Para que os pais tenham cuidado com as crianças, não deixar as crianças sozinhas. Ainda mais na cidade, dois anos de oito meses. Dois anos de oito meses. Como a tenente Suellen disse, todo mundo agora quer saber. Os médicos, segundo os médicos, não encontraram muitos arranhões, indícios de que essa criança tenha... Como que ela conseguiu, como que ela foi capaz de passar uma noite inteira, mais de 12 horas, nesse lugar aí na área rural de Reduto. Mas a polícia está no caso. Qualquer novidade desse assunto em Reduto, a gente vai dar aqui no Balanço Geral e também no MG Record. Ó.